Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, ó Deus Este ambiente já foi preparado por Tuas mãos, Senhor Então, Deus, nós queremos sentir algo diferente nesta noite Nós queremos ser transbordados, ó Deus Aleluia O universo chora O sol se apagou Ali estava, amor O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derrubou Todo isso do pecado Ele levou Aleluia O Senhor levou sobre Ti As nossas dores e as nossas enfermidades, Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus, Pai, o abandonou Se sou seu respirar Em trevas encontrou O Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas O Filho A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Teu grande amor Ó morte Ó morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado és Pra sempre adorado 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 és Adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O Senhor venceu a morte, o Senhor enfrentou todas as batalhas e venceu em todas. O Senhor não foi desprezado, não foi destruído, não perdeu em nenhuma das batalhas. O Senhor venceu, o Senhor venceu Deus. Aleluia! A guerra começou, a vida se abriu, e nada bem terá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Oh Deus, aleluia! Oh Deus, por isso nós te louvamos, nós cantamos. O Senhor é o Cordeiro de Deus. Oh Deus, cantamos aleluia, se você pode declarar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, 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 cantamos aleluia Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda mais uma vez, aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, Santo Deus, Ele ressuscitou irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, porque um dia Ele ressuscitou, Ele venceu até a morte, amém? Aplaudaka Aplauda mais uma vez Vend OP Vend OP Aplauda mais Faça